A tentativa de bola, que golaço! Jogar em casa ou fora, pro Verdão pouco importa. Do Palmeiras! E nesta quarta, nove e quinze da noite, o Alviverde vai até o Paraguai, para garantir a classificação pra próxima fase. Guarani e Palmeiras, é ao vivo! Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT. Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT.